Galera, o vídeo de hoje, cara, o Héritor teve uma ideia, na verdade eu caí na ideia dele, na trollagem, mano. Ele me trollou falando que ia ser pai, que não ia sumir, e ele teve a ideia de trollar a Thaís. E eu vou ajudar você nessa, mano. Vamos lá, essa ideia foi uma inscrita que mandou, ela mandou pra mim lá no meu Instagram, que eu pedi na outra trollagem, pro pessoal me mandar lá no Instagram, ideia trollagem pra eu fazer com você e com ela. E qual que é o seu Instagram pro pessoal mandar mais ideia? É o wellington.carlos2s no final. Vai tá aparecendo aí. Manda ideia lá pra mim, pessoal, que a Thaís tá merecendo bastante. Mas manda pra trollar a Thaís, eu não. O Thiago também, o Thiago também. O Thiago merece. Galera, caí, eu achei mesmo que ele tava falando a verdade, que ia ser pai, que não ia sumir, e o cara dando um casco na cabeça dele. E é o seguinte, a Thaís, ela deve tá pra chegar, mano. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar a câmera posicionada de algum lado, na hora que ela chegar, a gente trollar ela. Aí eu pensei o seguinte, de você chamar eu e ela pra conversar, como se eu também não soubesse. Ah, se você não soubesse ainda, na verdade. Entendeu? Aí eu vou falar, não, acaba com sua vida, arrumando finanças, tal. Mas aí você vai ter que me defender, né? Não, é, eu vou te defender. Eu vou falar que eu não vou assumir isso. É, eu não assumo mesmo, não, se você não quer. É, eu vou falar, eu vou falar assim, não, filho vai travar sua vida, não sei o quê. Vou falar assim, mas galera, mentira, cara. Filho é a melhor coisa do mundo. Eu amo meu filho, velho. E eu também quero ter um, Di. Ainda tá cedo, mas eu quero ter um. É só trollar, gente. Então já desce o dedo do like, se inscreve no canal e bora trollar o futebol nervoso. Galera, antes da gente ir pra essa trollagem épica que tá muito top, eu queria apresentar pra vocês a OneWin, que é uma plataforma 100% online onde você pode fazer as suas fezinhas, se divertir e até ganhar uma grana. Eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia na prática, como que eu estou fazendo pra mim estar ganhando. E você também pode utilizar essa estratégia pra começar a ganhar igual a eu. Então bora lá pra tela do meu computador, que eu vou mostrar pra vocês na prática como que eu estou fazendo. Bom, galera, o joguinho é esse aqui, Fortuny Tiger. Vamos entrar nele e eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia. Bom, galera, eu estou aqui na plataforma da Fortuny Tiger e agora eu vou colocar aqui o valor da minha aposta. Vou colocar aqui um valor aqui de R$30,00. E se liga nessa estratégia, galera. Você vai rodar uma aqui, uma normal e uma no turbo. Tira do turbo, roda uma normal. Opa, vai estourar, hein? Tá pra estourar. E uma no turbo. Ó, ó, ó. Ele tá querendo pagar, galera. Essa é a estratégia. Uma normal e uma no turbo. Na hora que estoura, filho, a grana vem preta. Uma normal. Então, opa, ó, se liga, ó. Se liga, filho, se liga. Ó o tanto que a gente ganhou faturando isso aqui. R$600,00, R$654,00. Vocês se ligaram na estratégia? Uma normal e uma no turbo? Cara, é muito top. Galera, essa plataforma é muito top e é muito divertido. E se liga só, a OneWin está disponibilizando pra você que é inscrito aqui do canal um super bônus. Então se liga só. Você tem que clicar no primeiro link do comentário fixado, fazer o seu cadastro e usar esse código promocional que está aparecendo aqui, ó. Casal Furacão 500. Por quê? Se liga só. No seu primeiro depósito, ele vai multiplicar por 500. Se você colocar R$20,00, ele vai pra R$100. Se você colocar R$100,00, ele vai pra R$500. Então não perca a chance. Já clica no link, faça o seu cadastro, use o meu código, use a estratégia que eu mostrei pra vocês, pra vocês estarem faturando também. E venha ser um vencedor na OneWin. E agora, bora pra trollagem. Pessoal, ela chegou, ela chegou. Então tá finalmente desversada aqui. Tá na academia? Eu vou colocar ali, vou colocar ali. Vou tomar banho, hein? Thaís, pera aí rapidinho. Vem cá, deixa eu falar com você. Fala. Vem cá. Fala. É sério, é coisa séria. Senta aqui, velho. Eu quero falar com você. Fala, tô ouvindo. Não lembro se você vai lembrar. Ah, mas eu tinha comentado com você que dois meses atrás, eu fui numa festa com os amigos meus. Como você quer que eu lembre se todas as semanas saem festa? Aí arrumou briga e os caras querem bater no celular. Não, não é isso, não. Ah, a gente foi, a gente pegou, meus amigos me chamaram pra ir, a gente pegou e foi pra essa festa. E... Ah, tinha bastante pessoas diferentes. E a gente bebendo e tal, e conversando, fazendo amizades. Quer fazer um desenho? Não usou droga não, né? Não, que droga, tá louco. E o que aconteceu? Lá eu conheci uma menina. Conheci uma menina e a gente conversando, e o papo foi legal, e se conhecendo e tal. E aconteceu que eu e ela acabou ficando. Nossa, vai namorar. Glória a Deus, Senhor. Põe alguém na cabeça desse menino pra ele namorar. Não, foi coisa de momento, foi coisa da festa só. Meu Deus do céu. Você não vai namorar nunca? Depois dessa festa, a gente nem conversou mais, nem trocamos assunto, nem nada. Só que... Ela pegou e mandou mensagem pra mim ontem à noite. Agora vai namorar. Não, não vai namorar não. Não vai namorar. Ah, não vai ficar indo a banho. E... Isso faz os dois meses, né? Essa festa. E ontem ela mandou mensagem pra mim. E falou que tá grávida. Que? Você é louco? Não foi isso, não. Ela falou pra mim que tá grávida. Que não tava tomando remédio. Você ficou com a menina uma vez? Que tava atrasando e ela falou que tá grávida. Você ficou com a menina uma vez e ela tá grávida? Você não tem o juiz, não? Foi coisa de festa, coisa de momento. A gente tava lá, se conhecendo, achei ela legal, ela me achou legal. A gente se descuidou e... E agora? O que você vai fazer? Bloqueia ela aqui. Que bloqueia ela? Tá louco, menino? É? Nem sabe. Ela é louca? Eu já falei pra ela que eu não vou assumir. Como que não vai assumir? Até que enfim fez uma coisa impressa, né? Não, eu não vou assumir, Thaís. Thaís, eu sou novo, eu sou novo, eu não vou assumir. Que bom, o quê? Você tá com 24 anos já nas costas, que é novo? Eu novo demais, não tem muita coisa pra mim, não tem muita festa pra mim e curtir ainda. Eu não vou assumir, filho. O problema é seu, se você fez, você vai criar. Ah, como não? Não vou. E não vai, então? É, bloqueie ela já. Então pode desbloquear. Eu acho, certo. Pode desbloquear. Você vai lá conversar com o pai dela, se ela tiver pai, você vai assumir. Não quer ficar junto com ela? Não fica, mas você vai assumir o fim na hora de fazer, não fez? Eu já bloqueie ela, falei que eu não vou assumir, que não é pra ela encher meu saco. Coitado. Não vou assumir. E quem que é ela? Ela é de outra cidade. Ah, já é de outra cidade, fica cegada, rapaz. É, ela nem vai me achar aqui. Como que ela chama? Pela boca, Thaís. Ai, não lembro o nome dela, acho que era Jéssica, alguma coisa assim. Jéssica, por quê? Eu não sei, nem lembro se era Jéssica o nome dela. Ela mandou que nem apareceu o nome, só apareceu o número dela aqui. Aí eu lembrei dela pela foto. Aí eu peguei e já falei que não era meu não, que não ia assumir e tal, e bloqueiei. Eu não sei. Ó, já pega o seu Instagram, bloqueia, deixa privado para os outros para ficar vendo. Se eu tiver ela, já bloqueia ela. Se não, depois de ficar vendo a sua história, ainda vai descer. Aí depois vai querer ficar pedindo pensão, pedindo essas coisas. É, Tiago, porque se ele fez a criança, ele vai assumir. Ó, mas a menina, ele nem conhece a menina. É, talvez ele é meu filho. Mas aí, aí é outra coisa. Aí você faz DNA depois, quando nascer. Se ela tá falando que é seu, você vai atrás. Ela mandou um teste de gravidez aqui, ó, e tudo, mas eu acho que é montagem isso aqui. Não, apaga, apaga você aí, eu não tinha para fazer o negócio de DNA, não. Depois vai crescer o mesmo. É, então, eu posso. Mas você tem que pagar pensão. Não, eu não vou. Deixa isso aí. Gente, você está fazendo uma foto de um moleque. Ele nem conhece a menina, Thaís. É, Thaís, não. Ele nem conhece a menina. A menina agora está indo falando para a grava. É, depois... Eu achei que quando eu engravidei, você não foi embora também. Ah, se fosse ver, tchau. É. Não, mas o Thiago já era bem mais velho também. O Thiago já tinha a vida dele formal. Eu não, Thaís, eu tenho que... Bem mais velho, eu estava com 20 anos, ele estava com 21. Você está com 24 anos. Mas ele está bom. Ele tem que conquistar... Ele não tem juízo. Pelo menos agora vai ter juízo. Ah, eu tenho que conquistar minhas coisas. É por isso que não, ele não tem juízo. Aí ele vai fazer o quê? Vai apanhar um fim no mundo aí para falar que é dele? Já apanhou. Se a menina já está grávida, já apanhou. Não, nem deve ser dela. Ah, não é da menina, não. É dela, se eu não assumir, é só dela. Nossa, vai dar vontade de bater na sua cara? Não, eu assumi. Você para de ser moleque, tá? Não, eu assumi. Foi essa a educação que os pais nossos deu, não. Não, depois fica me atrapalhando, eu não consigo ir para minhas festas. E o que é responsabilidade? Eu sou muito novo ainda para isso. E o que é responsabilidade? Atrapalha aí. Ué, o Thiago vai te bater, cara? Você acha que eu estou errado? Se o seu filho atrapalhou você na sua vida, vai viver a sua vida. Nós estamos falando dele. Estamos falando aqui, eu não tenho nada a ver. Vai atrapalhar a sua vida? Ah, o seu filho atrapalhou a sua vida? Toda vez uma vez, você gosta de uma atrapalhar a sua vida. O seu filho atrapalhou a sua vida? Thiago, o seu filho atrapalhou a sua vida? Não, nós estamos falando dele. O meu filho não. Ele muda na sua cara, velho? Ó, eu te conhecia antes. Mas já namorava. Nossa, ainda bem que você me entende, velho. Ainda bem que você me entende. Ó, eu vou falar para você, você está certo. Não, eu não vou assumir. Pronto, teste de DNA não vou fazer. Você não tem que querer. Você não tem que querer. Se o filho é seu, você vai assumir. Você não tem que querer. Mas não é, não. Com certeza não é. Se não for, você também. Mas enquanto ela estiver falando que é, vai fazer teste de DNA. Deixa ela falar para lá. Deixa ela falar. Eu não vou atrás. Como que não? Eu vou falar bem real. Eu não quero ninguém na porta da minha casa aqui, atrás de você, quando a gente tem que ser o que não. É, então. Se a Thaís está fazendo tanta questão assim, ela podia pegar para ela cuidar. Isso é isso. Legal. Caramba, cada um com seus problemas. Quem faz, que cria. É, quem faz, que cria. Mas eu não assumi, é ela. Ela que quis fazer, não foi? Ela que não se cuidou, se for ver mesmo. É, o certo é. Ai, gente. Que papo de moleque vocês dois, né? Não. Eu estou vendo o lado dele aqui. Ih, eu estou vendo que eu me ligar para a mãe e para o pai agora, tá? Não, nem fala. Ah, se você falar também pode falar. Eu vou sumir se ficar mexendo. Se eu não me ligar. Ela está ligando para o meu amor. Eu vou sumir o filho porque a minha mãe vai ligar com ele. Fala para não ligar não. o taís não liga não velho não liga não não precisa ligar não mas ele é um moleque eu sou novo eu não vou assumir taís e pronto eu não vou e que que você tem a ver com a vida dele que tá gravando você não vai sentir dessa vez ainda trouxona se lascou achou que ia sentir achou que ia sentir mas é vista ela acredita ele ficou brava ainda ficou brava mas eu sou muito novinho não se liga se liga ele me trolou nisso aí também eu caí aí ele teve ideia de trolou sempre eu vou te ajudar então eu caí também eu dei uma bronca dele eu quero dar os meus tapas nele não lógico eu tenho o sonho de um dia ser pai não agora mas eu tenho se acreditou até nas coisas que eu tenho até nas coisas que eu tava falando se você quer ver é difícil eu sair de casa é raro é raro aí aparece a menina grávida aí vai sustentar assim tá na hora de fazer que eu falando essas coisas se acreditou eu não tava te reconhecendo dá vontade de falar que homem é esse que eu casei Thiago Furacão Thiago Furacão pessoal não é dessa vez que eu vou ser pai glória a Deus né não tem juízo tem juízo nem para subir sozinho imagina que eu sim eles não tem dinheiro nem para cortar o cabelo fazer uma vaquinha agora na cabelo pessoal me manda lá ideias para me trolar Thaís e o Thiago lá no meu Instagram vai tá aparecendo aqui ó manda lá trolar gostar bastante eles espero que vocês tenham gostado desse vídeo valeu e fui